Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês aí. Antes de iniciar o vídeo, já peço a vocês no botão vermelho inscrever-se aí e deixar que tem mega like, beleza? Acesse o link da descrição do vídeo da nossa parceria Jairo da Informática aí. Ótimos aparelhos de celulares aí, manutenção de notebook e desktop aí. Quer saber mais? Link na descrição do vídeo. Bom galera, o vídeo de hoje é sobre um aplicativo show de bola aí para vocês aí que querem estar escondendo aí fotos, vídeos e documentos aí protegidos por senha, beleza? Caso você tenha algum documento aí e você empresta seu celular para outras pessoas e a pessoa que é curiosa e quer acessar seus arquivos, vídeos, vendo documento, foto, você pode estar colocando senha através desse app aqui, beleza? Sem enrolação e vamos para o vídeo. Eu vou abrir aqui o app. O nome do app é KeepSafe Photo Mode, certo? Ele tem na Play Store, beleza? Primeiramente, quando vocês forem abrir o app aqui e vai perguntar se você já tem uma conta, se vocês já tiverem, vocês podem estar logando aí ou então criar uma conta. É bem simples para criar, beleza? Para criar, desculpa, para criar aí eles vão estar pedindo para você colocar o pin aí, beleza? Eu vou em próximo aqui, já coloquei meu e-mail. Está pedindo um código de acesso aqui, eu vou estar colocando o código. Vou colocar o código aqui, galera. Está confirmando aqui o código, certo? Show de bola. Como eu falei no início do vídeo, pela primeira vez eles vão pedir para vocês criar um pin aí, beleza? No meu caso, eu já criei, eu vou estar colocando o meu pin aqui. Confirma. Ah não, aqui é para criar. Beleza, criei o pin aqui, certo? Aqui eu já coloquei uma foto, certo, galera? Eu coloquei a minha foto aqui, deixa eu colocar a senha aqui. Beleza, show de bola. Como funciona o aplicativo? Ele é bem simples. Aqui eu já coloquei uma foto, certo? Eu vou estar fazendo o processo novamente aqui, vocês vão vir aqui no maisinho, certo? Eu vou importar aqui uma foto aqui da minha galeria. Beleza. Aqui vai mostrar toda a minha galeria de todas as fotos. WhatsApp, Instagram, da câmera, do álbum, etc. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na câmera. Eu vou estar escolhendo uma outra foto aqui, certo? E vou importar essa foto aqui, beleza? Fechou. Como vocês podem ver, galera, Quando vocês colocam essa foto aqui nesse aplicativo, ele some lá da galeria, beleza? A foto foi importada aqui, certo? Só está carregando aqui. Vocês vão vir aqui em voltar, beleza? A foto já foi importada. Beleza, show de bola. O que vocês vão fazer? Vindo esses três pontinhos aqui, configuração do álbum, beleza? Para colocar a senha, vocês vão aqui bloquear do álbum. Ele vai pedir uma senha. Vou colocar a senha aqui. O nome vai ser senha mesmo. Fechou. Como vocês podem ver aqui do lado direito, montou o cadeadinho aqui, beleza? Eu vou voltar. Como vocês podem ver aqui, eu vou sair aqui do app. Caso a pessoa tenta acessar o aplicativo aqui, galera, não vai conseguir, beleza? Eu vou clicar aqui no aplicativo. Vai pedir o pin, lógico. Só você vai ter o pin, beleza? Além de ter o pin, a pessoa vai ter que vir aqui, ó. Para clicar no álbum. Eu vou cancelar. Eu coloquei, eu proteger aqui o álbum, certo? Eu vou colocar a senha. Aqui a senha é a senha mesmo, certo? Eu vou colocar em abrir. Show de bola. Aqui você pode estar vendo as fotos. O aplicativo é bem simples, galera, ó. Vou voltar aqui novamente. Vou voltar. Aqui vocês podem estar escolhendo uma carinha aqui, para cada ícone aqui, certo? Aqui vocês podem estar colocando o álbum, cartão, foto do parceiro ou da parceira e vídeos recebidos ou qualquer vídeo que você queira estar protegendo por senha, beleza? Vocês podem vir aqui nos três pontinhos aqui, configurações. Aqui tem as configurações que vocês podem estar fazendo conforme o seu gosto, certo? Tem conta, tem atualizar, tem bloquear a tela, tem novo e particular, temas, alerta de invasão, pin falso, porta secreta. Eu não vou entrar em detalhe aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas primeiro, o que eu queria passar para vocês é isso. O aplicativo, ele coloca a senha em fotos, documentos e imagens, beleza? É um aplicativo show de bola aí. Tem na Play Store, a classificação dele é 4,6. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Um forte abraço e abraço e abraço e abraço.